Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e estamos de volta aqui com nossos jogadores bons e baratos para o seu modo carreira do FU22 Rapaziada, é o seguinte, como vocês gostam bastante aqui desse tipo de vídeo no canal, desse conteúdo Peço pra você no começo desse vídeo aqui, o seu like que é muito importante galera, não deu a nenhum segundo Então já deixa o seu like pra ajudar aqui no engajamento desse vídeo Comenta aqui quais jogadores vocês querem ver nos próximos conteúdos E lembrando rapaziada, se você for novo se inscreve aí e também ative o sino Pra você não perder os próximos conteúdos aqui do nosso canal, beleza? Bom rapaziada, começando aqui a nossa lista com Tissimicas, lateral do Liverpool aí né Cascação geral dele, 77, potencial 81, muito bacana Ele tem 25 anos de idade né, é um lateral jovem ainda E o mais legal disso, que ele é barato né rapaziada Valor de mercado de 13.5 milhões, salário dele de 76 mil por semana É bem tranquilo rapaziada Ele tem aqui 3 de perna ruim e 3 de fintas rapaziada Dedicação aí, tanto no ataque como na defesa são altas, beleza? É, ele tem a fase real, isso é bacana também Gera uma imersão bem legal na hora de vocês contratarem Ele tem uma cláusula de rescisão galera, 26 milhões Ou seja, o valor dele tá saindo de 13.5 milhões, valor inicial de mercado né Só que é o seguinte, vocês conseguem por muito menos de 26 milhões né Acho que uns 15, de 15 a 18 vocês conseguem contratar o Tissimicas aí, o lateral do Liverpool Agora vamos dar uma olhada aqui rapaziada, nos testes desse lateral aqui Porque é muito interessante, principalmente a aceleração e o pique dele Ele tem uma aceleração de 87, pique 81 Tem um fôlego legalzinho, 77, força 71 É bem equilibrado, defensivamente é bem tranquilo 71 né, habilidade defensiva 75, dividido em pé, caindo 74 Tem um passe legal de 70, cultura de bola razoável Um drible razoável Curva ele tem 75 e cruzamento 80 É um ótimo lateral Ainda mais, vocês podem evoluir ainda mais o Tissimicas aí rapaziada Beleza, então essa aqui é a nossa primeira indicação pra vocês Gera, o nosso segundo jogador aqui é o AmeriCast Beleza, 78, classificação geral 83, potencial dele Ele é lateral direito, 23 anos de idade Joga no Aston Villa né Valor de mercado, 20 milhões Salário dele é 50k por semana Beleza, ele tem 3 de perna ruim e 3 de finta Dedicação alta pra ataque e pra defesa Tem a face real E a multa dele é um pouquinho mais cara, 39 milhões Só que vocês conseguem por muito menos aí A contratação do AmeriCast Beleza, é um lateral muito bom Ele não tem tanta aceleração Mas dá pra vocês treinarem tranquilamente aí Em questão de movimentação Inclusive ele perdeu alguns stats Por exemplo, menos 2 de pique Ele tava com 83, menos 1 de agilidade Ele tava com 86, agora tá com 85 Legal do AmeriCast Porque ele é um lateral que não vai cansar rápido Então é o lateral pra você jogar o jogo inteiro Os 90 minutos ali Então o fôlego dele é de 87 É bem tranquilo Tem uma habilidade defensiva razoável É muito bom também Tem um passo legal Um cruzamento razoável Então essa aqui é a nossa segunda indicação aí Pra vocês contratarem no seu modo carreira Beleza? Rapaziada, nosso terceiro jogador Eu coloquei na lista Porque o seguinte, mano Luka Modric Sim, do Real Madrid Tem um overall altíssimo 88, né? Não evolui mais Só que ele tá no ápice, né rapaziada Da sua carreira aí Enfim, tá jogando muita bola Ele tem 35 anos É um veterano praticamente Só que O que esse cara Se vocês contratarem ele Eu sei que O valor é um pouco caro 36 milhões O salário dele é de 230k por semana Eu aconselho a vocês A contratarem ele Quem está começando o modo carreira Com um time médio pra alto, beleza? Não um time baixo Com um orçamento, sei lá De 10 milhões Se você não vai conseguir contratar o Madrid Beleza? Então Um orçamento legal ali Entre, sei lá Entre Entre 50 a 80 milhões De orçamento de transferência aí, beleza? Porque você também Vocês podem vender jogadores Negociar jogadores Juntando dinheiro Vocês conseguem contratar o Madrid, rapaziada O que esse cara aqui vai entregar No meio de campo Vai ajudar muito Mas muito De verdade Sua equipe Ele tem 4 de Wikifoot Que é 4 de perna ruim Tem 4 Dribble Isso é muito legal Tem a fase real sim A multa dele é de 74 milhões Só que vocês conseguem por menos Beleza, rapaziada? E Agilidade 9 em 1 Nesse fala Reação 88 O balanço dele é muito importante Controle de bola Excepcional 90 Cara Chute Fenomenal Dribble Bacana demais Visão 90 É um cara que tem Muita visão dentro de campo Não vai errar aquele espaço De 1 a 5 metros ali Vai deixar O atacante Na cara do gol, rapaziada Então aconselho vocês A contratarem o Luka Modric Ele vai entregar O que vocês estão querendo Porque ele é um ótimo meio campo Beleza? Ele é CM, né? Meio campista central Dá até pra jogar com o segundo volante ali Mas eu prefiro Como ele tem muita Visão de jogo Um passe excelente Eu aconselho a vocês Deixarem ele com o meia Armando as jogadas Então é interessantíssimo A contratação do Luka Modric Para o seu modo carreira Outro jogador que vem se destacando Bastante recentemente Rapaziada Ele é o Alba Meang Que agora está no Barcelona Tá jogando muita bola Fazendo gols importantes Lá na Espanha E eu aconselho vocês Contratarem ele Ele tem 32 anos É jovem ainda Clasica no geral 84 É um atacante Pra vocês contratarem Chegar já pra ser titular Beleza? Durante umas 3 temporadas ali Bem tranquilo O valor dele é de 34 milhões O salário dele é um pouco caro 210k Só que o que ele vai entregar No campo ali O que ele vai ajudar A equipe no seu modo carreira Vai ser Excepcional Porque ele é um ótimo atacante Ele tem 4 de perna ruim Muito bom, rapaziada E 4 de fintas Pra quem quer um atacante Rapaziada Eu aconselho Dica aí Anotem essa dica Tem que ter no mínimo 4 de perna ruim Porque se cair na esquerda E o cara tiver 3 2 De perna ruim A chance A probabilidade De fazer gols Vai ser muito baixa Então eu aconselho a vocês No mínimo 4 Contratem um jogador Com o mínimo 4 De perna ruim Beleza? Se tiver 5 Excelente Melhor ainda Enfim Tem 4 de finta Faça real Sim A multa dele É de 71 milhões Só que vocês conseguem Por muito menos Como eu falei pra vocês Rapaziada Assim como o Modric Começou com um time médio Pra alto Mas somente transferência De 50 a 80 milhões Tranquilo Pra vocês contratarem Ele tem aceleração 85 Pique 88 Chute 82 Reação 84 Ganhando até um upgrade Aqui Mais 2 de reação Finalização 87 Tá muito bom Voleio legal Compostura legal Posicionamento de ataque 88 É um ótimo atacante Um fazedor de gols O Pierrick Amiric Emiliano François Zambalmeyen Que nome complicado Então essa é a dica Nosso próximo jogador Que é o Brian M. Boemo Exatamente Ele joga no Brentford Na Inglaterra Ele tem aquela Calificação de 75 Ponto inicial de 81 O valor dele é muito barato É 9 milhões Salário 35k É bem tranquilo O jogador que está em evolução ainda Ele pode jogar de ponta direita Atacante E ponta esquerda Joga na esquerda Na direita E de ATA Então é bem tranquilo Ele é bem versátil Ele tem Problema rapaziada Esse tipo de jogador Que eu indico pra vocês Vocês podem ver Ele tem 2 de perna ruim Ou seja De ATA não dá certo Esse aqui Esse cara tem que ser Ponta direita Provavelmente a perna dominante dele É a direita Vamos dar uma olhada aqui Ele tem 2 de perna ruim Isso é ruim né Pra ele 4 de fim Tá ok Muito bom Dedicação alta Alta né Ataque e defesa Face real Sim bacana Ele tem uma multa de 19 Mas vocês conseguem por muito menos Que essa multa aqui Só negociar com o clube Beleza rapaziada Posição de ofício Falei pra vocês MD Então PD rapaziada Perdão Então ele é PD Então é bem tranquilo Pra vocês colocarem Tem aceleração bacana De 84 Pique nem tanto Tem agilidade Ele é muito ágil 88 Bacana aí E ele é bastante equilibrado Em questão ofensiva De força Dá pra vocês evoluírem Alguns pontos negativos Aí Desse jogador Mas acho que compensa Porque é um jogador barato Então É um jogador que vai ficar Muito bacana Com sua evolução completa Nosso próximo jogador Tem uma aceleração de 78 Pique 76 O cruzamento dele é muito bom O drible 76 É uma carta mediana Que dá pra evoluir Alguns pontos aí De repente Deixar ele mais rápido Uma aceleração Um pique ali Beleza Porque o cruzamento dele É muito bom 87 O passe dele É bom também Então eu aconselho vocês A contratarem Um jogador Tranquilo Tem 2 de perna ruim Lateral 3 de finta Tranquilo Tá bem tranquilo Face real sim Multa de rescisão 26.3 Vocês conseguem por muito menos Poder de 14 Jogando entre 14 A 18 Estourando 19 Vocês conseguem contratar O Borna Beleza rapaziada Galera Agora Esse cara aqui Reinildo Eu jurava pra vocês Que esse mano Era brasileiro Mas não Ele é da seleção Rapaziada De Moçambique Não sei se ele Se naturalizou Enfim Reinildo É muito nome de brasileiro Enfim É um jogador Que vem se destacando Recentemente Não conheci o futebol Dele Principalmente como zagueiro Ele é um bom zagueiro No metro e oitenta Pode jogar de lateral Esquerdo também Principalmente nos jogos Da Champions Eu vi ele atuando Mais pelo lado esquerdo Aqui como lateral Mesmo né Apoiando ali O Lord O Lord Estava jogando como Ala na verdade E tranquilo Pra vocês colocarem ele Na lateral Ou zagueiro Aí vai da sua preferência Com a necessidade Do seu clube Beleza rapaziada O valor dele É bem tranquilo Ele tem 27 anos De classificação 77 Não evolui mais Só que ele é muito bom Já rapaziada O valor dele É muito barato De 10 milhões Salário 43 mil Por semana 3 de perna ruim É muito bom rapaziada Tem 3 de perna ruim E 3 de finta Por ser um zagueiro Lateral Tá muito bom Geralmente o zagueiro Tem 2-2 Enfim Ele tem uma aceleração Bacana Né De 75 Pique de 84 Fôlego 82 Tem um passe legal Rapaziada Ele vai muito bem Pelo status dele aqui Vai muito bem Como lateral E zagueiro Mas eu prefiro Rapaziada É que vocês coloquem ele Como zagueiro Como zagueiro Acho que ele vai muito melhor Que lateral Ele tem Não tem face real Né Como falei pra vocês Multa 20 milhões Vocês conseguem por muito menos 15 Coloca aí 15 a 17 milhões Mais ou menos Ali Que é bem tranquilo O valor do reino New Day Do Atlético de Madrid Então Essa aqui é uma dica Aí Muito interessante Pra você A custo-benefício Agora rapaziada O jogador A custo-benefício Jogador que Pode trazer pra vocês Uma grana muito boa Em questão de Valor de transferência Caso vocês Vendam esse jogador É o Alejandro Centeles Do União Deportivo Classificação dele 75 Potencial 84 Valor de mercado 12 milhões E salário dele É muito barato 8k É muito É sacanagem É muito barato mesmo Tem 3 de perna ruim 3 de finta Facial não Multa de rescisão 21.6 milhões Vocês conseguem por menos Até uns 16 milhões Vocês conseguem tranquilamente Contratar esse jogador E a evolução dele Pode chegar até 84 Só que Pode ir além né rapaziada Aceleração 76 Pique 78 Ok O jogador incansável 85 Fôlego muito bom E tem que melhorar um pouco mais A defesa dele Né 69 68 de carrinho Vamos no lateral esquerdo Ele é média média Pra ataque Pra defesa Melhorando aqui Alguns atributos Em relação a defesa Ele vai ficar muito bom Rapaziada Então essa aqui É nossa próxima dica Que pode render Uma venda bem legal Futuramente Caso você For vender O Alejandro Beleza E o nosso Último jogador Aqui rapaziada É o Traoré Sim Traoré O Meio O Meio central Pode jogar Dessas duas posições Sassolo da Itália Clasificação geral 76 Potencial 85 Ele Sofreu um downgrade Perdeu menos 2 O potencial dele Era de 87 Agora caiu pra 85 Mas É um ótimo jogador ainda Valor de mercado 17 milhões Salário 23k Por semana 3 de perna ruim 3 de finta Rapaziada Dedicação pro ataque Alta média Pra defesa Passe real Não Cláusula de restrição 32 milhões Acho que é uma multa tranquila Só que vocês conseguem por menos Acho que uns 20 Até uns 28 milhões Vocês conseguem contratar o Traoré Bom rapaziada O que me chama atenção Nesse cara aqui É a aceleração dele A agilidade é muito Muito boa Aconselho a vocês Deixar ele como Como volante Ou como Segundo volante Não ia ser Entrada E é bem tranquilo Aí vai depender de vocês Como vocês querem evoluir O Traoré Rapaziada Se vocês querem evoluir Mais pra Digamos Primeiro volante Aumentar a defesa Tudo mais Ou em relação A parte ofensiva Porque ele é alta Pra ataque E média Pra defesa Beleza Então é bem interessante De repente Vocês aumentarem Alguns atributos Ofensivos dele E até equilibrar Com a defesa Aumentar alguns Atributos Com habilidade defensiva Que é muito baixo 60 dividido Em pé É 60 Então é bem tranquilo Rapaziada Então galera Esse aqui foi mais um Jogadores bons e baratos Espero que vocês tenham gostado Galera Deixa o like aí É muito importante Deixar seu like Se a gente bater 100 likes Vou trazer pra vocês Mais conteúdos Desse tipo aqui Eu sei que vocês curtem muito Então deixa o like Compartilha comigo de vocês Comenta aqui Rapaziada Vamos engajar esse vídeo aqui Pra chegar pra mais pessoas Que gostam de dicas De contratação Do modo carreira Um conteúdo que eu gosto De gravar pra vocês Então é isso rapaziada Valeu geral que achei Até o final Tamo junto E valeu E valeu E valeu